Mas você tem uma missão, é pregar a palavra, é pregar a palavra, é pregar a palavra Para de meninim, me esqueceram, falaram que iam me buscar pra ir pra cruzada lá no parque É lá na igreja do pastor e não me buscaram E aí gasta dinheiro com coca cola Tem um joguinho online agora que os clientes estão jogando online e ganha dinheiro Perdendo, mas não tem coragem de pedir um mototax pra vir pra cruzada dessa Me esqueceram, falaram que me levavam e me esqueceram Ei rapaz, para de meninim, você tem uma missão A tua missão não é ser aplaudido na igreja A tua missão não é que entrar aqui no porto A tua missão é atravessar a nossa edulha E pregar a palavra, mãe Crente que se apega a paus É crente que não assimilou a missão Crente que não assimilou a missão quer ser paparicado Aí o pastor fez um churrasquinho e não me chamou Rapaz, quem disse que você tem que estar em todo churrasco Você tem que estar nas vilas, nas vielas, na boca de fundo É no prostíbulo rapaz É lá que você tem que estar Mas nós estamos perdendo tempo Aí não vou mais pra igreja Teve o aniversário do pastor, não me chamaram Queridão, enquanto você está esperando o convite Ir pra ir na casa do pastor Comer bolo Tem moça se suicidando Colocando o corpo no pescoço pra se matar Doze anos Ele foi esquecido pela mãe e pelo pai Não ficou depressivo Não ficou ansioso Colocou os doutores tudo sentado E começou a falar da palavra A Bíblia diz que agora foi tanto, irmãos Que aqueles doutores da lei ficaram estupefados Ficaram perspetos Como com uma criança de doze anos Pode nos aconselhar Pode nos Ah, meu Deus do céu, quer saber Porque pra Deus usar não precisa ter idade Pra Deus usar Deus usa o corpo convertido Deus usa a criança Deus usa o idoso É só querer, é só querer É a hora, a boca Quem quer, quem quer, quem quer Quem quer seus alunos Levante a mão Levante a mão em cima Jesus sabia que ele tinha uma missão Aí todo mundo pensa o seguinte Ah, já que ele pregou pros doutores Agora Já que a mamãe voltou Nós o pai pra buscar depois Encontrei e pegamos os doutores Agora Jesus vai pras maiores cruzadas Em Jerusalém Jesus agora vai ser Notícia nacional Não, não, não De doze anos Até trinta Se passaram dezoito anos Jesus escondidinho Fazendo móveis Jesus trabalhando com o seu papai Ei, para de querer aparecer Você pode fazer a obra também Aleluia No anonimato Para de querer sair no cartaz da festa Para de querer estar na faixa do congresso Nos partidores Também tem vidas pra você ganhar Escute Jesus sabia da sua missão Qual é a missão dele? O Espírito do Senhor É o Jeová Está Sobre mim Para de dizer assim Eu não sei pregar Eu não sei cantar Eu não tenho curso de teologia Eu não tenho um anel de formatura Ei, rapaz Quem vai falar pra você Não é você ficando na parede Quem vai usar a tua boca Não é o teu anel de formatura Não, você pode ser poliglota Mas se o Espírito não te enviar Se o Espírito não estiver contigo Você fala Ninguém entende Mas se o Espírito Eu estou sentindo aqui O Espírito do Senhor Jeová Está sobre mim É glória Só pra você lembrar Capítulo de número 11 de Isaia O Espírito do Senhor Jeová Se subdivide-se Em sete Espíritos Espírito da sabedoria Espírito da ciência É Não tem sabedoria O Espírito revela Eu tenho uma missão Eu não posso Permitir Que o medo Eu não posso permitir Que a timidez Prive-me De pregar a palavra Queridos O privilégio que estou tendo aqui Nem os anjos têm Há uma história De que os anjos Em um convite Ou quem sabe Em um concílio com os céus Está dialogando E parece que eu estou vendo os anjos dizendo Deixa nós ir lá pregar Nós queremos ir lá pregar Queremos ir lá pregar Queremos ir lá pregar E parece que eu vejo Deus falando Não, não, não Eu já tenho uma missão pra alguém É a igreja que vai pregar Quem vai pregar a igreja? Os anjos Não é pra pregar Irmão, anjo não prega Anjo apenas Ministra, abenço Para os pregadeiros Para de querer achar Que anjo é maior do que você, rapaz Você é maior do que o anjo O anjo ficou só pra te abençoar Glória Glória Bendito seja o nome do Senhor Aleluia Escute E aí eu não estou aqui falando O anjo do Senhor Que é o próprio Cristo Estou falando anjos Ministradores de bênção Porque tem gente que Dólatra anjos Tem gente que diz assim Senhor manda um anjo Lá na Papunda Pra pregar Para o Fernandinho Peramar Que anjo que é, rapaz? Quem tem que ir lá é você Quem tem missão de pregador é você Quem tem pregador Quem tem, quem tem, quem tem Olha o chamado Pra resgatar a vida Não é anjo É você Diga assim Quem tem chamado Sou eu Eu que fui escolhido Bendito seja Deus Bendito seja Deus